Galinhas, cavalos, canas, muita coisa, né? Na época bucólica da Barra do Juku, que até hoje era um lugar muito gostoso. Enfim, e aí aconteceu esse fato aí, o maracujá subiu na bananeira. É um ninho É um ninho de vento, de mar, de ilha, de mangue, de passarinho. Maracujá subiu na bananeira, e a lua cheia veio espiar. Maracujá subiu na bananeira, e a lua cheia veio espiar. Quem mora longe vai embora cedo, se não se apressa vê o sol chegar. Na praia da concha tem uma pedrinha, aonde a gente sobe pode se jogar. Não vale pescador matar a pescadinha, que na beira da praia vem pra desovar. Na praia da concha tem uma pedrinha, aonde a gente sobe pode mergulhar. Não vale pescador matar a pescadinha, que na beira da praia vem pra desovar. E o galo cantador ainda de madrugada, com o seu velho canto vem nos acordar. O galo cantador ainda de madrugada, com o seu velho canto vem nos acordar. Dona galinha vem nos acordar. Cocá, cocá, gregocó, o ovo Cocá, cocá, gregocó, o ovo Dona Galinha vem nos avisar É um ninho É um ninho de vento, de mar, de ilha, de mangue De passarinho É um ninho É um ninho de vento, de mar, de ilha, de mangue De passarinho É um ninho de vento, de mangue Da vida ali, isso é muito gostoso E eu apresentei na educação, para várias escolas, até fora também E pega porque é uma coisa que foi acontecendo e eu fui registrando Então parece que tem uma vida legal Tudo que aconteceu, estava ali E eram coisas assim, como na época Eu nem me ligava, porque a galinha, quando ela está fazendo cocó, cocó lá, desesperada Ela botou o ovo, avisando É isso aí, gente, obrigada E agora vamos, obrigada Vamos então continuar o nosso sarau